Um alerta sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Este mês é marcado pela campanha Maio Laranja. A meta é reforçar o enfrentamento a esse tipo de crime que geralmente acontece dentro de casa e a maior parte das vítimas tem entre 12 e 14 anos. Anote aí, Disque 100. Este é o principal canal do governo federal para recebimento de denúncias sobre abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. Basta discar o número do seu celular ou de um telefone fixo e comunicar o caso, sem a necessidade de se identificar. As crianças e os adolescentes abusados, eles dão sinais, ficam mais reclusos, têm reações emocionais inesperadas, passam a ter pesadelos. É muito importante que a gente observe esses sinais. Aquela criança também, que de repente ela não quer ficar sozinha com um determinado adulto, é um sinal de alerta. Os dados preocupam. Só este ano, houve o registro de 6 mil casos de violência sexual contra esse público. Geralmente, o abuso é cometido na casa do suspeito ou da vítima. A maior parte das vítimas tem entre 12 e 14 anos. E quase 100 vítimas têm até um ano de idade. Neste mês, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos reforça a conscientização sobre o tema e promove a campanha nacional Maio Laranja, que será lançada no próximo dia 18 e seguirá durante todo o mês com várias atividades. A infância é uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano. E um evento traumático nessa fase pode ser determinante para a fase adulta.